Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, é o seguinte, estamos de volta aqui em God of the Ragnarok A versão de Playstation 5, a versão platinadinha, tá? E o game teve uma nova atualização, tá galera? Esqueci de comentar com vocês sobre essa nova atualização, que eu acho que é bem importante E olha só os trajes que a gente tá aqui, ó, o traje da Rainha Valkyria, o traje da... da sobrevivência, né, aqui do Fibble Winter, né? O primeiro traje do game que tá upado no máximo, tá? Mas a atualização bem bacana que teve aqui no God of Ragnarok, que eu tava sentindo falta durante minhas gameplays, né? Que foi... eu peguei o jogo no lançamento, né? Então não tinha tanta atualização assim, né? Que no caso foi essa daqui, ó, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, cadê? A gente vem aqui, ó, e tá aqui, ó, modo foto, tá galera? Agora sim, a gente tem o modo foto aqui do Cleitão, ó Agora a gente pode fazer aquela thumb meia marota aqui, ó, bem bacana E o que é engraçado é a questão dos rostos, né? Que dentro das antigas tinha, né? Aqui também tem a mesma coisa, né? Então vamos... é... colocar uma animação aqui no rosto do Cleitão Que eu acho bem divertido ficar mexendo com isso aqui, ó, ó lá Temos uma nova atualização aí, é Cleitão? Eu sei que você tá feliz aí, ó E aí você só ir tirando os prints Só ir tirando os prints, fazendo os efeitos de filtro, ó lá, tá vendo? Vários efeitos aqui do Cleitão O que eu acho mais interessante é óbvio que as caras dele mais sérias mesmo Mais irritadas também Eu acho bem mais insano, né? De colocar aí, ó Que o Cleitão tá bravo E o dentão amarelo Cleitão feliz, Cleitão aí, ó Muito foda, Cleitão bravão, hein, mano, ó Rosto 21 O Cleitão tá bravo, e a Freya? Dá pra mexer no rosto dela também, né? Deixa eu ver aqui, ó A gente chegando perto dela aqui, dá pra deixar o rosto dela aqui da hora também Mas acho que o Cleitão tem que ficar mais próximo dela Deixa eu fazer isso aqui Colocar o Cleitão mais próximo dela aqui Aí Aí Não pode chegar muito não, senão ela dá uma afastada Deixa eu ver aqui, ó, vamos lá Aí, ó Acho que agora dá pra mexer no rosto dela A Freya, a Freya tá mais bonita nesse jogo aqui do que no outro Não sei se é o gráfico que melhorou mais Não sei se é porque esse aqui também é a versão de Playstation 5, né? Vamos ver, ó Olha lá Da hora demais, hein, mano Aí do Cleitão Dois bobalegs, olha lá, pronto Olha lá, tipo Que bizarro, hein, mano Olha que bizarro Tipo a Freya, tá? Tipo, der Que bizarro, mano Vamos ver aqui, ó Olha lá Tem a... Acho que dá pra deixar ela bravó, né? Tipo CREITOS Cadê? Olha lá O modo foto é um barato, ó lá CREITOS Caraca, foda demais, hein, meu? Aí ela só vai até o 10 Show de bola E o Cleitão, tipo Meu Deus, ela tá vindo atrás de mim Tipo, da hora, da hora, da hora demais Olha lá Dá o print aqui Pronto Aí vai salvando as fotos Quem tem o aplicativo, galera Do... Da Playstation Plus É, da PS Store É só baixar por lá Que vocês podem É, pegar e salvar essas fotos Que vocês estão tirando aqui, né? Tirando o tweet de vocês aqui Mas o que a gente tá mais interessado É o... Atualização pro NG+, né, galera? Como eu queria jogar no NG+, esse jogo aqui Porque ainda não tem o fator replay Pra começar o jogo novamente, né? O que fica mesmo é... É as paradas pendentes aqui Mas pra quem já platina, já era Agora o NG+, seria bem interessante E os pulos de cena, né? As canticinas, né? Quando a gente puder pular as cenas Vai ficar estoura, hein? Ó, tô jogando outros jogos aqui Já tô esquecendo do botão, já Então tá aí, ó Essa é a atualização nova que chegou Pra God of Wagnarok Vocês curtiram aí? Jogar com... Opa Jogar... Agora tirar o modo foto E tudo mais Aqui é bem simples Quadrado E tirar o modo foto Tudo bem tranquilo Eu tô esperando Mesmo é o NG+, Acredito que o NG+, Venha só o ano que vem Acho que esse ano não saia O NG+, Mas enfim É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido Curtiu, deixa o like, se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo, galera A gente tô 뭐�ar Tchau Cadê a tudo?! Tchau